Olá meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal desta vez eu vou mostrar para vocês o Parque da Ferradura que fica localizado aqui em Canela, bem pertinho de Gramado eu vou subir com o drone, mostrar para vocês bem de pertinho aquela bela cachoeira lá embaixo agora vocês querem conhecer aqui o Mirante? Então vem comigo o pessoal vem aqui para tirar fotos, fazer vídeos, fotografar de um modo geral porque esse lugar aqui é muito bonito gente, olha lá Música 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 No Parque da Ferradura você encontra uma trilha que leva você até uma bela cachoeira é uma trilha de aproximadamente uma hora de descida e uma hora e meia de subida lembramos que você deve ter um bom preparo físico para pegar a trilha aqui você encontra também belos mirantes na qual você pode tirar uma bela selfie até mesmo fazer a sua filmagem para os seus vídeos Música E se você gosta de filmagens aéreas, traga o seu drone pois o local é permitido o uso de drones e não é necessário pedir autorização Música 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 No parque da ferradura Música 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 Inclusive, no próximo vídeo você verá esta bela cachoeira, que é um grande véu de noiva. Para isso, você deve se inscrever no canal e apertar o sino para receber a notificação do próximo vídeo. O parque possui estacionamento e restaurante, com uma bela comida caseira e um atendimento maravilhoso. Os cães também são muito bem-vindos por aqui, mas é necessário que você traga a guia para que não corra o risco dele correr atrás dos bichos, já que os bichos ficam soltos no parque, bichos como Quati, Largato, entre outros. Este é o espaço da lanchonete, a lanchonete Quati, que inclusive serve comida caseira e que é uma delícia. Aqui possui variedades de sucos, refrigerantes, possui vários tipos de carnes, peixes, legumes, saladas e também sorvetes. O atendimento é muito bom. Que lindinha, mamãe. Que gracinha. Que gatinha. Vem cá, Doutor, vem. Vem aqui comigo, vem. Vem cá, mamãe. Você quer? Parece cachorro, né, gente? Olha o focinho. O Itê está na sacola, né, Doutor? O que você está fazendo? O que você está fazendo, hein? Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe, deixa eu filmar você, mamãe. Deixa eu filmar você, bebê. Olha que lindo, gente. Que lindo. Ai, que lindo. Ele é lindo. Ele é lindinho. Olha o potinho. Olha o potinho. Olha o potinho. Olha o potinho, meu amigo. Que anda. Que lindo. Olha, é doido para pegar... Olha, olha. Está doido para pegar a sacola, né, Danadinho? Né, Danadinho? Ô, Danadinho? Não, não, não. Não vem me avançar, não. Tchau. Vem, Danadinho. É muito fofinho, né? O que você vai fazer? Estou falando com o bicho. Aquele aqui, ó. É esse. Aquele aqui, ó. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL